Gente, eu não faço ideia se esse vídeo vai ficar bom, mas assim, a gente vai tentar. Acho que tá tudo certo, não vai cair. Uma pausa pro café aqui, tá? Tô de volta, decidi voltar a gravar porque eu sinto muita falta de compartilhar com vocês coisas que eu tô vivendo. No momento eu estou vivendo uma oportunidade muito maneira e além de compartilhar com vocês, eu queria ter isso guardado, esses momentos gravados, pra que eu possa ver e assistir lá no futuro e relembrar todas essas coisas boas que eu tenho vivido por aqui. Já vou adiantar, pra quem me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, muito blogueira e youtuber, pra vocês irem lá me seguir e me acompanharem, eu posto tudo, tô sempre atualizando lá. Pra quem me segue no Instagram já sabe, eu tô nos Estados Unidos, já tem sete meses que eu tô aqui. Muitas coisas aconteceram desde o último vídeo. Segunda atualização foi que eu me formei, finalmente, não é mesmo? Me formei numa faculdade, finalizei o curso de estética, então eu sou oficialmente esteticista e cosmetóloga. Lá no Instagram eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas, eu fiz uma caixinha de perguntas nos stories, e pedi pra vocês me mandarem perguntas sobre o que eu tô vivendo agora, no momento, e aí pro vídeo não ficar muito aleatório e eu ficar falando aqui várias coisas nada a ver, eu preferi fazer respondendo perguntas pra poder facilitar, beleza? Então, vamos lá. Já era um plano terminar a graduação e ir, essa ideia surgiu antes mesmo de eu começar a faculdade de estética, eu já tinha vontade de vir, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer, eu precisava fazer minha faculdade, eu precisava me formar, e foi o que aconteceu. Logo que eu me formei assim, eu vi que eu não tinha muitas oportunidades disponíveis no Brasil, e foi quando eu tive a ideia de vir pra cá. Então, basicamente, sim, já era um plano terminar a graduação e vir pra cá. Você sempre quis morar fora? Sim, eu sempre quis viver essa experiência. Nunca passou pela minha cabeça ficar muitos anos longe do Brasil, mas eu sempre quis viver a experiência, nem que fosse por seis meses, um ano, por aí. Você estuda? Não. Quer dizer, sim. Sim, de vez em quando não, mas sim. Entendeu? Assim, tipo, faço sim. Aí, tipo, ontem não. Então, eu não tô fazendo nenhum tipo de curso no momento, eu queria muito, mas eu respondi esses dias lá no Instagram. Fazer um curso aqui fora é um investimento muito alto, e no momento eu não estou podendo fazer. Mas eu estudo por conta própria, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. É uma área que está em constante atualização. Então, eu estudo por conta própria, mas no momento nenhum curso. Qual a maior dificuldade que você sentiu até agora morando aí? O ponto principal, assim, é ficar longe da minha família. É a parte que mais mexe comigo e mais me machuca. Mas, de resto, eu acredito que você vai se acostumando, né? Com rotina, enfim, são coisas que você se adapta. Só a parte de morar longe é que é mais chatinha, assim, e você tem que saber lidar. O que você acha que, de longe, é uma vantagem morar fora? Primeiro de tudo, é a experiência. Você está vivendo uma oportunidade única de viver a cultura do país que você escolher. Está vivendo a rotina dos nativos, né? Então, assim, é uma puta experiência. Outra coisa é amadurecimento. Você amadurece muito em vários aspectos. Principalmente na minha situação, que estou morando longe da minha família. Eu amadureci muito. Isabela de março e Isabela de agora são duas pessoas completamente diferentes. Sempre fui muito descabeçada, porque o dinheiro não era meu. Então, eu meio que não dava importância que deveria dar. Fico pensando, gente, como eu era sem noção, assim. Porque o dinheiro era da minha mãe e eu não tinha controle, eu não tinha acesso, né? A todas as informações pra ter uma noção de, tipo assim, nossa, tô gastando muito. Enfim. E hoje em dia, o dinheiro é meu, né? Pesa no meu bolso. E eu tenho que ter controle sobre isso. Então, assim, foi um amadurecimento completo. Pessoal, profissional, financeiro. Enfim. Várias vantagens. Quais as principais diferenças aqui do Brasil? A principal diferença que eu notei foi no poder aquisitivo. É você ter acesso a certas coisas que no Brasil seriam quase impossíveis. Sei lá, um celular, você paga 800, 900 dólares. No Brasil, você vai comprar um celular de última geração, tá quase 10 mil reais. E eu acho que é isso. Se eu lembrar de outra coisa, eu falo. Quando você volta? Gente, então. Eu tô sem previsão de volta no momento. Então, não tenho como falar um dia, uma data específica. Mas podem ficar tranquilos, que quando eu voltar, eu vou avisar todo mundo. Principalmente lá no meu Instagram. Qual foi a parte mais difícil da adaptação? Como eu falei, foi ficar longe, né? Longe da minha família, longe dos meus amigos. Isso foi muito difícil pra mim. Principalmente no início. A partir do terceiro mês, eu fiquei bem estressada. É muito louco. Muito louco mesmo. Eu já cheguei a quase comprar passagem umas duas vezes, assim. Eu lembro que eu entrei no site de madrugada. E quase comprei. Tipo, eu cheguei a colocar os dados do cartão. Mas eu falei, gente, não tem como eu voltar agora. Impossível. Não tem como. Cheguei a conversar com a minha mãe várias vezes. Liguei, tipo, chorei. Falei, não quero mais, quero ir embora. E ela me colocava no chão. Falava, filha, não dá pra você voltar agora. Você precisa terminar o que você foi fazer. Enfim. Decidi cortar esse vídeo em duas partes. Porque tem muitas perguntas. E acho que vai ficar muito cansativo. Se eu ficar aqui falando, respondendo o tempo inteiro. Então eu vou dividir em duas partes. Essa foi a primeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar responder. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.